Ei macho Vem ver de onde é que eu estou bebendo água aqui Direto do riacho Cuida, cuida Aqui não tem frescura não patrão Aqui é direto da fonte viu Olha que coisa linda Olha isso aqui Olha 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 lá É água direto da fonte Água do riacho Quem acorda cedo Já tem um ditado Que quem acorda cedo Bebe água limpa Olha o mundão de água O mundão ré de água aqui Olha que coisa linda Olha aí Isso aqui é lindo demais Chama Vamos para a luta agora Vamos correr trecho Estou com um balde aqui Que eu vim pegar peixe Só que está muito forte a correteza Eita Aqui Está muito forte O riacho aqui é correteza Olha galera Vocês terem a dimensão disso aqui Olha E aí não dá para pegar os peixinhos não Mas vamos correr trecho Viu Vamos lá E aí E aí E aí Vamos cura cura Viu que tem um chão para cobrar E olha Olha essa paisagem Olha a maria Essa aqui é lindo demais Olha lá Tem um caba ali Tem um caba ali se lamentando Tá muito forte ali Se botar a tarrafa pega Eu fui lá agora Mas disso E se subiu lá Bora, bora Vamos botar a tarrafa lá naquele poço grande Hein Passar no poço grande Eu vou pegar ele Ele mandou pegar ele lá Aonde é que está? Ali em cima Eu falei Me leva lá Porque eu sou um dia não Não é pé Vai por aqui Oxê Ele mandou tu ir para o fundo Aquela hora Não foi? Foi E cadê a moto? Olha o outro sangrando aqui galera Cuida Cuida, cuida Aqui ó E aquele da Daquele dia do poço Onde é? Do poço? É esse daí Tá fortão Se botar Tá, tá fortão Eu vou pegar disso Tá me esperando Tá onde? Tá aqui em cima Lá na outra presa Oxê Forte Só pega com a tarrafa A moto tá onde? Bora Tá forte, tá? Tá doido Tá fortão Tá forte demais Tá passando direto o peixe Pra mais de 100 Oxê Eu peguei um pouquinho Ela batejando Botei dentro do tubo E soltei na presa Olha aí rapaziada Olha isso aqui O luxo é aqui É mato Chama Bota Fala No saco aí dentro Bora Eu já ia lá pra casa Tanto eu andava Esperar Que chovou ainda porra Me levava de moto Voltava Não, eu vou pra rua É por aqui Foi o menino da Do vaqueiro lá? É Ele me levava e voltava porra Mas eu fiquei andando Você sabe Na hora eu mandava o menino Trazia a tarrafa no carro? Não Não, eu ia pegar um berão Levar o balde lá É Mas tem um tempo Pegar ainda Eu vim de tarde aqui De tarde eu vim aqui De moto Isso Só que não Para Nós Vim de Par Vamos Ar Vim de As Ex o 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